A comunidade de Paraisópolis, em São Paulo, recebeu nesta sexta-feira a sua primeira agência dos Correios. Mais de 100 mil pessoas terão acesso facilitado aos serviços postais. E a ideia, Roberto, é expandir o projeto para outras comunidades do país. Esta é a primeira agência dos Correios em uma comunidade do Brasil. Até hoje, os quase 230 mil moradores que precisavam de serviços postais tinham de ir a outros bairros de São Paulo. Estava faltando nosso urgente, urgente. Porque aqui tem tudo que você precisa que tem, menos o Correio que estava faltando. Mas agora chegou. A Tatiana foi a primeira a fazer uma postagem na nova agência. A líder comunitária enviou um de seus trabalhos artesanais, esta toalhinha com frases motivacionais. Vai fazer com que as mulheres tenham mais facilidade e fazer com que o seu produto gire em torno do Brasil. Então, é muito importante que o Correio venha e que essa agência realmente funcione. Que todas as mulheres saibam como fazer essa postagem de uma forma bem com valor reduzido. E vai chegar em todo lugar do Brasil. Para a Isópolis, tem cerca de 500 vias entre ruas e avenidas. Mas existem também aquelas pequenas passagens que são as vielas. A novidade aqui é que além desta agência que foi inaugurada hoje, 173 vielas ganharam um novo CEP. A pessoa se sentir digna. Saber que onde ela reside tem o reconhecimento, tem o endereço, tem CEP. Que não só para a agência dos Correios, mas também para outras situações. Para chegar uma ambulância, conseguir localizar o endereço. O projeto de levar agências a comunidades vai se estender para outras partes do país. Esse é um projeto, que foi um projeto piloto que nós estamos fazendo. Então, nós estamos desenvolvendo esses modelos. A ideia é expandir. A gente sabe que tem regiões que são muito carentes. Regiões que são, tem uma densidade de favela até maior do que aqui em São Paulo. Então, sim, nós vamos expandir e nós vamos levar os Correios onde o povo brasileiro estiver.